No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, agora temos a informação né, saindo agorinha mesmo, da agora de noite, pelo jornalista Marcelo Salzano, referente aí a Cristian Cueva, isso mesmo, jogador que deve ser o interesse do Grêmio para ser o novo meia, isso é uma informação que o Marcelo Salzano averiguou com um jornalista peruano, Manuel Carranza Salas, então vamos falar o que que tem e o que que não tem sobre Cueva, enquanto isso a gente vai deixando rolar o vídeo de Cueva desse ano tá, das jogadas dele desse ano de fundo para vocês darem uma olhada de como que ele está jogando. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que o OneFootball vocês tem na palma da sua mão, um celular, seja Android ou seja iPhone, e vocês podem acompanhar as tabelas, as notícias, os lances de qualquer campeonato de futebol, então é só baixar, seja pelo link que está na descrição, ou então colocando aí a sua câmera do seu celular na tela, aqui nesse QR Code que está aparecendo aqui mesmo, gurizada, beleza? Então vai lá e baixa o OneFootball, de graça, não perde tempo, baixa aí e depois volta a assistir o vídeo, ou baixa depois de assistir o vídeo, tanto faz, beleza? Vamos então, enquanto rola o vídeo, a gente vai aí trazendo para vocês, né gurizada, a gente vai trazendo para vocês aí um pouquinho do que aconteceu, né gurizada? Primeiramente, Cueva, meia de 30 anos, está jogando na Arábia, seu contrato vai até agora metade do ano, em junho, no caso, né, vai estar expirando. E a informação é de que o Grêmio teria interesse no jogador, isso mesmo, o Grêmio teria interesse em Christian Cueva, o meia de 30 anos. Porém, o próprio Marcelo Salzano falou com o dirigente de alto escalão, lá do Grêmio, que negou. Obviamente, aquela negação que sempre ocorre nas negociações do Grêmio, sempre, sempre ocorrem essas negações. De fato, por enquanto, o que se diz é, Christian Cueva, palavras de um dirigente do Grêmio, não interessa o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio busca lateral direito, que a gente já sabia, por conta das ilusões recentes aí de Rodrigo Ferreira e de também do Edilson, o Grêmio vai atrás de um lateral direito, que é sim um meio articulador também, tá, que é um meio articulador. E, cara, a gente sabe que o Lucas Leiva pode estar chegando, tá, a gente sabe que o Lucas Leiva pode estar chegando. Pode ser um volante que o Grêmio esteja buscando com a característica de Lucas Leiva e que seja ele, de fato, o nosso próximo reforço. Mas, Christian Cueva, agregaria ao Grêmio? Alguns dizem, é um novo Benítez, é só um Benítez, é apenas mais um Benítez. Será que seria só mais um Benítez? Será que ele, de fato, não teria mais futebol? Não teria algo a mais para agregar ao Grêmio? Comenta aí embaixo, curiosada. O que vocês têm a dizer sobre Christian Cueva no Grêmio? Será que seria uma boa opção? De fato, muita gente está comparando ele com o próprio Benítez. Então, comenta, quero saber muito a opinião de vocês. Deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal e não te esquece, mano. Baixa o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que vocês vão ter aí de graça no teu celular. É só clicar no link na descrição. E, obviamente, assistam os vídeos anteriores. Vai ter dois vídeos aqui do ladinho para vocês clicarem e assistirem. Tamo junto! Valeu, gurizada! Até o próximo vídeo! Valeu, falou! Fui!